Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Mas esse é o Didi que noto sucesso com a mulherada Porque eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Mas esse é o Didi que noto sucesso com a mulherada Se ele falou que te ama, não sigo de quem me quer Se ele falou que te ama, não sigo de quem me quer É o Didi que noto sucesso com a mulherada É o Didi que noto sucesso com a mulherada Matheusinho, Melonito Pois que quebrar a cara, não vale chorar A culpa não é minha Mas esse é o Didi que noto sucesso com a mulherada O golpe tá aí Caiqueque, o golpe tá aí Caiqueque, se ele fala que te ama, não sigo de quem me quer Se ele fala que te ama, não sigo de quem me quer Tá tudo galhada Tô dando meu celular vrima Eu falo, o que é isso? Negra chego Negra chego Tô dando meu celular vrima Negra chego Tô dando meu celular vrima Negra chego Tô dando meu celular vrima Tô dando meu celular vrima Nego, negra chego Tô dando meu celular vrima Mas e se é o Didi que noto sucesso com a mulherada? O menino estourou Então vamos tomar meu celular vrima As nega já tá chegando Os paredões já tão tocando O menino estourou Então vamos tomar uma As nega já tá chegando Os paredões já tão tocando A minha família vai me encerrar Então tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou mirar Você vai ser minha mulher Eu vou mirar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Você vai ser a mulher da melanha E ela vai lá pra casa Chega, chega Mas e se eu te diga que marcos Sucesso pra mulherada Se ela vem daí ela já me tá falando Que tá com saudade pra me procurar Daqui a pouco ela tá encorçado Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou a peça Eu mando lá na localização Ou irá ter pressa no colchão Ela rola na cidade inteira Eita porra Eu sou seu esquema preferido 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 Eita porra Ela já tá falando Que tá com saudade pra me procurar Daqui a pouco ela tá encorçado Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou a peça Eu mando lá na localização Ou irá ter pressa no colchão E ela rola a cidade inteira Eita porra Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela rola a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Kinox